E fala galera, beleza? Falando aqui é Cristiano, como é The Honey Queria mandar salve para os meus inscritos que comentou lá no meu último vídeo Salve, salve de coração para todos vocês E como desbloquear os outros mapas Seguinte, ó, pra você desbloquear os outros mapas pra você jogar Você precisa entregar aí na serraria Oito troncos, tá bom? E daí quando você entregar isso aí, você vai ganhar quatro pontos E vai desbloquear a garagem desse mapa E vai desbloquear outro mapa lá No início, quando você for entrar, vai desbloquear pra você, tá bom galera? É só isso, tá bom? O jogo é tipo, é fácil e simples, né? Devia ter mais missões, essas coisas no modo livre Mas é bem pouco, né? Mas não tem nada não, vamos lá No mapa aqui ainda a gente tem que fazer muita coisa aqui A gente vai testar os caminhões O negócio que eu quero aqui testar é os caminhões, né? É negócio de missão, nem nada disso Eu quero ver os caminhões e tal A gente sofrendo no atoleiro É isso que eu quero mostrar pra vocês, tá ligado? Hoje eu vou desbloquear o novo caminhão Que eu quero aqui pra nossa garagem, tá? Eu não sei se dá pra levar pra outro mapa Outro caminhão, não sei Mas vamos desbloquear ele aqui, tá? Ele tá meio pra cá, ó Eu acho que aqui seja um caminhão, né? Que é o C É um jeep ou um caminhão aqui, mano? Agora eu fiquei pensando É, mas vamos ver Vamos descobrir o que é isso aqui, mano Peraí, ó Deixa eu apagar aqui Porque o negócio tá um pouquinho embaçado Vamos descobrir o que é isso aqui Se é um jeep ou é um caminhão, véi Vamos lá Partiu Passar aqui pra água tranquilo Tô com medo de virar aqui, mano Se virar vai dar um trabalho pra eles virarem Então eu vou devagarinho aqui mesmo Porque se não Já sabe Ferrou E aqui não acho que, tipo Aqui não tem guincho, não, hein? Eu não vi ainda guincho Ah, mas que que eu vou isso aqui? Senão ele não anda, véi Vamos lá Galera, espero que vocês gostem desse episódio, tá? A gente desbloqueou novos veículos Se ali for um caminhão, beleza Se for um jeep, tá bom Não tem nada não Vamos ver Tá bom? Ih, mano, aqui tem muita madeira Só para, tipo Atrapalhar esses pó aqui, véi Na moral Vamos lá Vai ser um vídeo pequeno mesmo Só para quem aceste Eu sei que a maioria não está nem aí Mas, beleza Não tem nada não Vamos lá E, tipo É onde é mesmo a entrada, véi Aqui já? Não acho que não é aqui, não, é? É aqui já, véi Olha Foi rápido, hein? Vamos entrar aqui, galera, ó É aqui, ó Tomar cuidado aqui É só a gente chegar perto, né? Parece que aí já desbloqueia, mano Vamos lá Olha ali, ó Eu acho que seja um carro pequeno, hein? Um jeep Não sei, vamos ver Ó É um caminhão, mano É um C375 Vamos ver esse caminhão aí, mano E aí, carinha? O resultado tá bom aí Também é desbloqueado E... Vamos ver aqui, mano, ele Aquele aqui, ó Tipo Ele tá precisando de reparo E, tipo, ele tá precisando de gasolina Mas ele, tipo Tá bom pra andar Tá ligado? Ele tá bom Não tá ruim, não É... A gente vai encher ele lá pra nossa garagem Tá bom? É... A gente vai usar o jeep, mano Será que o jeep dava pra puxar ele? Tipo, espero que sim, né, mano? Se não der... Vamos ver Vamos tentar puxar o jeep pra nossa garagem, mano Olha só o que a gente vai fazer Espero que ele aguente Peraí, tem que colocar certinho aqui Senão vai dar uma cagada aí e tal Vamos lá Beleza, tá ligando o mutuo lá, ó Aí, ó Calma aí Eita Ele só tem um print Eita Oh, não Parece uma tela não, velho Aí Vamos fazer Aquele puxão maroto, mano Vamos lá Eita, garoto Calma Galera Eu só vou jogar no outro mapa Quando a gente desbloquear Todos os veículos desse mapa aqui, tá bom? E daqui já foi O primeiro veículo que a gente já desbloqueou, né Tem outro E a gente vai desbloquear ainda, tá bom? Ixi, Maria Calma Fica, olha pra frente Não olha pra trás, né, Cristiano A gente já viu Deixa eu chegar ele mais perto aqui, ó Aí, ó Se não, a gente Vai perder o controle dele, mano Ih, mano Não, dei entrada, hein Ué, mano A gente já ia entrar na outra estrada ali, ó Pra cá, velho Vamos lá Bora, filho Puxa aí o caminhão Tem que puxar você, velho Que eu não quero Acabar com a gasolina dele, não Vou mexer lá na garagem e tal Tipo, ele tá com gasolina, né? E tal Mas Depois a gente vai reparar ele Lá na garagem Tá bom? Caso esse reparo aqui não dê O caminhão, eu acho que não vai dar Não sei É bom a gente já tá na garagem E daí a gente faz o reparo Bacana lá nele, tá bom? Bora, garoto É, para aí Eita, mano Tem que ir pra frente mesmo Quero mostrar pra vocês o caminhão Mas É complicado, galera Vou puxar ele mais perto aqui, ó Pera aí Aí, ó Vou puxar ele pertinho de você Fica melhor Tô com medo de ele bater Na traseira do meu jeep E dar dano na gente, mano Aí É complicado Tipo, nessa garagem aqui É bem pertinho, sabe? Então Tá de boa Vamos lá Ah, é a menina Tem força, menina Ó Bora, garoto Puxa aí Ixi, marinha Puxa não? Pera aí Quero vir não puxar, filho Eita, velho Agora o negócio aqui Tá embaçado, hein? Deixa eu tirar isso aqui Colocar no automático Watch, mano Cadê nossa garagem? Não vai não, hein? Era pra gente usar o caminhão Mas puxar o jeep, hein? Era melhor, não? Mas De boa Tem nada não Aí, ó Agora foi Essa dali é um pouco Embaçada Nossa, garagem É pra cá mesmo, né? É sim Tô ficando doido, né? Meu Deus Tô ficando aqui mesmo Será que ele vai enganchar aqui, mano? Na água Deixa eu usar o negócio aqui Passar aqui Senão a gente não passa Vamos lá Isso aí, garoto Vamos lá A gente vai desbloquear lá Outra serraria ainda, tá bom? Ixi, marinha Calma Não vai capotar aqui, velho Pelo amor de Deus O caminhão tá batendo aqui Atrás da gente Ele tá empurrando a gente Olha só Meu Deus do céu Calma aí, caminhão Olha o que você tá fazendo, cara Você tá louco, mano Ele enganchou aqui, ó É doido o caminhão, velho Vou deixar você aqui na garagem E vamos reparar você, velho Vamos lá Aí, ó Fica aí A gente vai reparar você agora Beleza, mano Agora aqui, ó Fazer o reparo nele aqui, ó Pera aí, ó Vamos consertar, ó Nossa, eu sei sempre pra gente consertar ele, velho Você tá louco, tio Agora foi, né? Tá consertado? Beleza Se ele tá consertado Vamos ver O que ele precisa Cadê o caminhão? Aqui, ó Ah, tá consertado Tá perfeito já, ó Bichão, ó Novo caminhãozão aí, ó Caraca Vamos ver o que ele pega aqui, galera Pera aí, ó Olha só o que ele pega aqui Pera aí Cadê? Não tem, não? Olha aqui, velho Ah, ele pega bastante coisa aqui Mesma coisa dos outros, né, mano? Combustível Peça, tá ligado? É, o bicho tá bom, mano Tá ruim, não? É, tá legal Aí, ó, galera Novo caminhão aí pra gente, ó Boladão Tá vendo? O menino aqui é monstro Vamos colocar uma carguinha nele pra ir Deixa eu colocar uma carga nele aqui Pra ver como é que fica E fica legal De reparos Olha o combustível Vamos colocar de combustível O reboque de garagem Mas não tem o suporte, né? Vamos ver isso aqui Aí, ó Carguinha marota aí Da hora, velho Ó Show de bola, mano Como eu falei A gente só vai jogar Noutros mapos lá Quando a gente desbloquear Todos os caminhões, tá bom? Desse mapa aqui A gente vai pra lá, tá bom? E fazer algumas cargas de madeira Aqui também Belezinha, pessoal? Ó Massa demais, velho É, tipo Tem outro caminhão pra cá, tá ligado? Eu acho que é outro caminhão Ó, só vi um Não sei se tem mais pra cá Eu acho que não tem mais, não? Nossa, é gigante O mapa Apoiando assim Beleza Falta só isso aqui Eu acho que aqui seja um Um caminhão também, né? Ou um jeep, não sei Até agora só tem um jeep aqui, né, velho? Não tem outro jeep Mais belezinha, pessoal Tá ok Então, rapaziada A gente desbloqueou o novo caminhão Já coloca uma carga nele aqui, né? E tal É, vamos desinstalar ela Qual foi que a gente botou? Pera aí Oitman Vamos desligar o motor aqui Vamos deixar ele aqui A gente não vai usar ele agora e tal Mas foi isso aí O vídeo de hoje, tá? Foi um vídeo bem pequeno Só a gente fazendo um resgate do novo caminhão Como eu falei Eu vou fazer um vídeo pequeno mesmo Do moderno De vez em quando Tá bom? E hoje Foi resgatar esse bichão aqui, ó O menino é monstro, velho Gostei Então, rapaziada Vou ficando por aqui Até a próxima E vocês Fica com Deus Então, rapaziada Bora desbloquear mais um caminhão Pra gente encerrar o nosso vídeo, tá bom? Vamos lá, mano Ele tá ali do outro lado aqui Desse rio, eu acho Acho que aqui seja um rio E é um rio mesmo, mano Ele tá correndo aqui, hein? Olha o perigo do rio aí Será que ele vai passar, mano? Pera aí Eu vou me arriscar Puri Caraca, mano Olha o rio aí Bonito, hein? Caraca, velho Massa aí Gostei Deixa eu ver É mais um caminhão Nossa, aqui tá cheio de caminhão Essa ilha, né, mano? Vamos ver aquele Pera aí Se você te repara, né O garoto, eu não tenho mais Beleza Era pra gente ter trazido mais É... Vamos passar aqui pra ele É um caminhãozinho da hora Ó Pra fazer umas cargas marotas com ele Hum... Parece ser fraquinho, mano Deixa eu ver Tipo, esse caminhão aqui Nem é lá Aquelas coisas não Mas também e tal Tá tendo de reparo e tal Então, gurizada A gente desbloqueou esse caminhão, tá? Eu pensei aqui, tipo Não vou mostrar pra vocês Ele levando pra garagem, não A gente já mostrou o outro e tal Pra não ficar aquela coisa repetida É... Depois vamos ver o que ele vai ser útil aqui pra gente, tá bom? Porque, sei lá Ele parece ser um caminhãozinho fraco, tá ligado? Que não aguenta tanta coisa assim Ó Se eu colocar aqui, ó Ele não passa, tá ligado? É fraco demais o garoto, mano Deixa eu colocar aqui na frente Se ele passa puramente por aqui, ó Nossa, é fraquinho demais, mano Aqui eu acho que na toleira ele sofre, tá ligado? Deixa eu colocar aqui o negócio É a única coisa que ele tem de boa, né? Vamos passar pirulha aqui só pra ver mesmo Se ele consegue passar Depois a gente pega o jipe, tá bom? Eu vou puxar o jipe aqui, mas vou puxar não Ia dar um BO danado Se o meu aqui é muito fraco Acho que até o jipe é melhor do que ele, velho Na moral Aí, ó Passou Passou tranquilo Mas é isso aí, galera A gente já desbloqueou dois caminhões agora, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai lá na garagem Belezinha? E daí a gente pode até mostrar A gente jogando no outro mapa Mas não sei não Vou ver aí, tá bom? Espera aí, ó Bora, garoto Ainda vou fazer o vídeo de missão também, tá bom? Calma É, garoto Até que é legalzinho Tipo, ele é fraco, mas Até que ele tá passando de boa aqui, ó Na estrada, né, velho? Interessante Então, rapaz É isso aí A gente já desbloqueou os caminhões E espero que vocês tenham curtido E vou ficando por aqui E até a próxima E vocês Fica com Deus Tchau